Definir um modelo de negócio para a sua empresa será essencial para o seu sucesso. Esse é um vídeo da sequência de vídeos da jornada de empregado a empreendedor. Existem vários modelos de negócio para você começar a trabalhar dentro do marketing digital. Nesse vídeo estarei falando um pouco mais de 6 tipos de negócio que você pode começar no seu negócio online. Mas antes, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like porque assim vou saber que você gostou desse vídeo. Mas também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora para você receber as notificações. Lembrando, se você quer receber 100% das notificações, é só você ticar o sininho cinza ao lado, assim você vai receber 100% das notificações. O primeiro modelo para você começar a trabalhar com marketing digital seria trabalhar como afiliado. Trabalhar como afiliado seria como se você estivesse trabalhando, vendendo o produto. Não necessariamente você vai vender esse produto, mas sim você vai indicar. Uma das principais vantagens de você trabalhar como afiliado seria que você não vai ser o responsável de fazer o marketing de vendas desse produto. Mas apenas se preocupar em divulgar seu link de afiliado da forma correta. E assim, se você fizer alguma venda, você vai ganhar uma comissão em cima do produto, que varia de 40% a 70%. O segundo modelo de negócio seria você trabalhar como infoprodutor. Ou seja, você vai ter um produto digital ou físico, você pode estar também vendendo pela internet. Só que quem é responsável pelo suporte, por conversar com seus clientes, vai ser o produtor, que no caso é você. Nesse caso, você precisa de ter uma boa página de vendas que consiga convencer essa pessoa a comprar de você. A principal vantagem de você ser um infoprodutor é que você é o próprio dono do seu produto. Você não se preocupa com as comissões que você vai ganhar de um produto, mas sim praticamente 100% do lucro é seu. Já o afiliado, se um produtor parar de divulgar um produto ou acabar com um produto, o afiliado já não ganha mais as comissões de, por exemplo, se um produto está vendendo bem e do nada, para. Então você sendo o próprio dono do seu produto, você ganha praticamente 100%, além também de você ter vários afiliados trabalhando para você. Lembrando, um bom produtor ajuda também os afiliados com ferramentas. Dessa forma você consegue escalar ainda mais a venda do seu produto. O terceiro modelo de negócio seria você trabalhar com clube. Ou seja, o clube seria uma plataforma ou uma área de membros no qual você consegue conversar com os membros, os próprios membros conversam uns com os outros, e é por isso que é chamado de clube. A grande diferença de ser infoprodutor e de trabalhar com clube é que o infoprodutor, ele vende o produto com praticamente um valor um pouco razoável. Seria que o infoprodutor, ele vende o seu produto com um valor um pouco alto. Já você trabalhando com clube, você consegue cobrar uma mensalidade no qual pode gerar de R$50 a R$100 por mês. Dando assim mais oportunidade de pessoas estar se inscrevendo em seu clube, daquelas que não tem condições de pagar em um valor alto de um infoproduto. E vamos lá para o quarto modelo de negócios, seria trabalhar com mentoria. A mentoria seria você dar uma atenção maior para o seu cliente. Ou seja, você vai dar uma atenção maior para o seu cliente. Normalmente, a mentoria é cobrada a hora. E normalmente essa hora é um pouquinho mais elevado, pelo fato de que você está acompanhando de perto o seu cliente. Esse valor pode girar em torno de R$500 a R$4.000. O público desse modelo de negócio serão pessoas que já tentaram de tudo e não estão tendo resultados. Então ela procura, no caso você, para dar uma mentoria para ela explicar exatamente o porquê você está tendo resultados. Ou você vai explicar um caminho para ela ter mais resultados em seu negócio. O quinto modelo de negócio seria trabalhar com tráfego pago. A grande vantagem de você trabalhar com tráfego pago, seria que você consegue ter resultados um pouco mais rápido em frente ao tráfego orgânico. Porque você utiliza as principais plataformas e assim você consegue atrair um tráfego um pouco mais, porque você paga para as plataformas para jogar tráfego em seu negócio. As principais plataformas seriam Google Ads, YouTube Ads e Facebook Ads. Porque primeiramente, para você começar uma campanha, você precisa fazer testes. Porque em algum desses testes, você vai acabar errando, vai pausar eles e aqueles que deram certo, você vai investir mais dinheiro neles. E o sexto modelo de negócio seria trabalhar com agência de marketing. A agência de marketing trabalha com as principais mídias sociais. Esse modelo de negócio, ele ajuda empresas ou pessoas a divulgar o seu serviço ou o seu produto. Vou dar aqui um exemplo. Se uma empresa ou uma pessoa, ele utiliza o Instagram como principal negócio para atrair tráfego, você, como agência de marketing, está responsável para fazer as estratégias, utilizando hashtag, criando imagens chamativas e também criando link estratégicos dentro da bio. E o principal objetivo da agência de marketing é fazer com que o seu cliente tenha resultados. Bom, isso aqui foram alguns modelos que você pode utilizar em seu negócio de marketing digital. Existem outros tipos de negócios, mas eu queria saber também a sua opinião. Se você tem em mente algum tipo de negócio, eu gostaria de pedir para deixar aqui nos comentários, para saber um pouco mais qual o seu modelo de negócio. Se você gostou, deixa seu like, mas também não se esqueça, se inscreva no canal e tica o sininho cinza ao lado. Fico por aqui, um forte abraço, Jogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.